É o site de cada esporte aqui, final de jogo no estádio Paulo Brochado. Novo Horizonte, vençam a Moreira por 1x0 e complica aí a citação da Moreira. Dois jogos, duas derrotas no campeonato. Vamos conversar aqui com... Ô Lucas, 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 por favor. Zagueirão, Lucas, é a equipe da Moreira que veio aqui hoje. Jogou em cima do Novo Horizonte o tempo todo. Como diz o tradicional, frase, quem não faz, leva, né? Tivemos um posto de bola, praticamente, uns 80%. Não conseguimos concluir gol. Tivemos a infelicidade de tomar um gol no final. Serve de viciar essa derrota, né? Segunda derrota no campeonato. É equipe forte igual a Moreira, até candidato ao título. Fica nossa ação complicada aí no campeonato, já. Duas derrotas em dois jogos. Agora a nossa posição está muito complicada. Difícil classificar agora. Mas nós não vamos baixar a cabeça, não. Vamos para cima, colocar... Procurar, né? Acertar onde estamos errando, que é na hora de fazer o gol. E ver o que vai dar aqui para frente, né? Valeu, Lucas. Obrigado. É, os jogadores da Moreira aqui, saindo em campo. Fala com o Guirão. Guirão, por favor. Fala, Lucas. Sai cada resposta que é aqui ao lado do xerife, né? Do Novo Horizonte, Guirão. Uma vitória que o cara venceu ali. O time foi massacrado ali. É a defesa suportando. E no final do jogo, ganha como prêmio um gol com essa vitória. Nossa equipe sofreu bastante. A defesa tem muita qualidade, muito boa. Mas conseguimos resistir até o final ali. Por uma bola que sobrou, a gente sobra aproveitar. Conseguimos fazer o gol. Agora é pensar no próximo jogo para a gente conseguir a classificação. E um campeonato, uma vitória importante. Afinal, o campeonato é muito difícil, né, Guirão? É verdade. Tem muito time bom. A gente, com certeza, teve várias dificuldades. Esperamos que, com os dias nossos de hoje, com essa bela vitória, a gente possa conseguir. Valeu, Guirão. Valeu, Guirão. Vamos falar que é outro destaque aqui também, nossa grande vitória do Novo Horizonte. Três pontos importantes em cima da equipe aí, candidato ao título, né, Fé? É complicado o jogo pegar dos dois lados. É uma equipe muito forte. É isso aí. Ganha quem tem mais raça, né? E nesse jogo a gente saiu com mais vontade de ganhar. Saímos com os três pontos. Valeu, garoto. Obrigado. Como é chamar o cara com esse gol aí? Bruno? Bruno. É o... É de liderança, sim. Mas vamos por mais. Sai cada esporte aqui ao lado do Bruno. Bruno que vai falar aqui a importância desse gol. Onde a equipe estava ali sendo massacrada pela equipe da Moreira. Você decide um gol importante aí para a equipe do Novo Horizonte. Ah, para mim é uma felicidade imensa. É só agradecer mesmo a Deus. Primeiramente a Deus sabe qual foi a dificuldade de eu estar aqui hoje, presente. A dificuldade está também na equipe de alto nível. E a felicidade é grande. Nós... O jogo disputado, igual você falou, a grande equipe da Moreira. Mas nós bateu, disputou, nos 45 minutos não conseguiu sair com o gol. É a primeira vez que você joga o campeonato aqui? É a primeira vez que eu estou aí disputando o campeonato. Você está vindo de onde? Eu sou de João Pinheiro. João Pinheiro. Como é que está sentindo aí esse clima, já que é o primeiro jogo aqui nesse campeonato tão disputado com a Paracatuense? É a primeira vez que eu estou disputando aqui. Para mim a felicidade é imensa. O Lalas fez a oportunidade para mim. Fiquei muito feliz, satisfeito. Aí eu venho, estou podendo ajudar a equipe. E somente agradecer a Deus e o Lalas pela oportunidade. Valeu, garoto. Obrigado. Obrigado. Sai de cada esporte lá do Boleirão, Munsun. Peça super importante nessa vitória do Novo Horizonte que hoje, sobre a equipe da Moreira. Você estreando para a equipe, esse ano, jogando pelo Novo Horizonte. E falando um pouquinho dessa emoção, dessa vitória. Uma vitória mais que merecida. A gente veio conversando aí do longo da semana. Novo Horizonte nunca tinha ganhado uma partida contra o Amoreiras. E estava conversando muito antes do jogo. E hoje nós mostramos aí que se ganha dentro de campo, lá fora, lá conversando, jogo conversado, lá fora, não ganha não. Tem que mostrar aqui dentro, aqui ó. Aqui dentro que se ganha o jogo, aqui dentro. Mostrando bom futebol, igual a equipe do Novo Horizonte apresentou hoje. Futebol é raça, determinação, superação. Afinal, o time da Moreira jogou para cima praticamente 90 minutos. Mas você soube suportar e no finalzinho ali vai lá e sacramenta essa grande vitória. Isso aí, né, nós tínhamos conversado aí no intervalo do jogo aí, que nós íamos jogar fechadinho lá atrás, lá. Sem jogar bola errada aí. E graças a Deus aí na reta complementar do segundo tempo aí, saiu o gol que sagramos aí, saímos com a vitória. E já praticamente por causa da classificação já antecipada. Essa sua atuação e a vitória, dedica para quem, moço? Eu dedico a todos os torcedores do Novo Horizonte, aí que me apoiaram, minha vinda aí. O presidente Lálas e todo o elenco do Novo Horizonte. Valeu, garoto. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Do Novo Horizonte aqui... A gente sabia que ia ser um jogo sofrido. A gente sabia, a gente já esperava isso aí. Não foi diferente. Mas, acima de tudo, a gente sobressaiu sobre o time deles. A gente comentou que a gente ia ganhar esse meio de campo e a gente ganhou. A zaga nossa foi um monstro. Um monstro hoje, sem defeito, sem nada. Só agradecer a Hegueirão, Hudson, Felipe, Glaucio, Mussum, principalmente. Salvou todas as vezes que precisou sobre isso aí. Então, assim, agradecer a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. E vamos fazer uma relação aqui como forma de agradecimento por essa vitória, por esse resultado que a gente esperou. A gente esperou e igual a gente comentou ali, igual o Caio falou ali antes de começar. Vocês estavam aqui nesse jogo para fazer história com a camisa no Novo Horizonte. E foi o que aconteceu. 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 Boa! Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso homem. Venha o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu. O povo vai estar ali na ojo. Revoar em nosso alvo. Assim como nós, meus irmãos, a crer em seu pedido. E não deixeis cair de tração. Mas e vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O homem é convosco. Bendita os seus olhos e as mulheres. Bendita o fruto do vosso rei, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Tocor! 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 Tocor!